O dono da empresa responsável pela venda das vacinas disse que o governo Bolsonaro recebeu um dólar por cada vacina. Isso significa que agora nós temos um caso evidente de corrupção no governo Bolsonaro. Bom, qual que é o resultado disso nesse momento? Bolsonaro vai tentar de todas as formas escapulir e falar que não sabia de nada. Agora nós temos o Miranda falando que o Bolsonaro foi avisado, nós temos a empresa falando o valor da propina que o Bolsonaro estava recebendo por dose e agora nós temos tanto a possibilidade de queda do Bolsonaro através da cassação da chapa pelo STF como essa possibilidade agora de um novo processo contra o governo Bolsonaro porque estavam articulando essa possibilidade do processo do Bolsonaro por prevaricação. É um processo frágil, mas agora não. Agora todo mundo pode chamá-lo de corrupto. E quanto tempo demora para o Bolsonaro cair? Gente, se a pressão for grande, o Bolsonaro pode cair em dias. Se a pressão for maior ainda, o Bolsonaro pode renunciar. O detalhe é que agora não tem escapatória para o Bolsonaro continuar falando que não sabia, continuar falando que estava fazendo um trabalho em prol do povo brasileiro. O trabalho que o Bolsonaro estava fazendo era procurar empresas para comprar vacinas para dividir o dinheiro entre ele e seus assessores, entre ele e seus familiares. Provavelmente a casa do Flávio Bolsonaro tem alguma ligação com essa propina das vacinas porque aconteceu num momento muito próximo ao evento da compra das vacinas e é um valor bem significativo, muito acima daquilo que o Flávio Bolsonaro teria com seu salário. Mas e bem, e se tivermos cassação da chapa? Se tivermos cassação da chapa, o Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara, vai assumir como o presidente do Brasil por três meses, que é o período que ele tem para chamar novas eleições. E se no lugar da cassação da chapa a gente tiver um processo de impeachment ou a renúncia do Bolsonaro? Assume o Mourão até o final de 2022. Qualquer tipo de queda do Bolsonaro vai levar um presidente até 2022, o que significa que as novas eleições ou até mesmo o mandato do Mourão não ultrapassaria 2022. Como que o Bolsonaro conseguiria escapulir dessa? Se ele tivesse conseguido engajar o seu povo para fazer uma espécie aí de levante entre militares e evangélicos para protegê-lo dessa situação, ele poderia botar medo talvez na Câmara, talvez no STF, mas ele não tem conseguido botar medo na CPI, não bota medo de mais ninguém e não consegue mais engajar o público como ele engajava antes. Se o Bolsonaro continuar no poder depois dessa, é porque tem muito dinheiro rolando para o Arthur Lira e para os demais deputados. Mas uma coisa nós podemos dizer neste momento, ninguém pode chamá-lo de honesto. Acabou o apoio do Bolsonaro baseado na ideia de um político que lutava contra a corrupção. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, marque para receber notificações, porque o mais importante agora é o nosso trabalho no sentido de pressionar tanto o STF como o Arthur Lira, porque agora não dá mais. Manter isso só entre nós não vai resolver o problema. Precisamos pressionar agora para que as autoridades competentes retirem o Bolsonaro do poder. Muito obrigado e até mais. Obrigado.